Gente, vou falar uma coisa pra vocês hoje que eu fiquei muito chateada, sabe? Eu tô passando em um certo lugar aqui de Astorga. Gente, aqui já tem casa bonita, viu? Ninguém não pode filmar, né? Porque é uma rua muito bonita. Eu tô passando na rua de cima da minha casa. Gente, eu passei em frente a uma casa de uma conhecida minha. E todo dia eu passo lá, falo oi, bom dia, boa tarde. E hoje eu passei lá, eu vi um monte de gente. Por isso que a gente não pode desfazer das pessoas e negar bom dia, essas coisas. Gente, eu passei lá. A varona da casa, a garagem da casa tá cheia de gente, sabe? E lá tem um amigo meu que tava lá. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, tá tudo bem aí, amigo? Ele falou, tá. Aí eu falei, ah, então tá bom. Ainda falei bem assim, né? Falei, ah, então tá bom. Que eu chego na outra casa da vizinha e perguntei. Eu fiquei incomodada, sabe? Daí eu fui perguntar pra outra vizinha, né? O que tava acontecendo lá, que tava lotado de gente. Porque a gente não tem o costume de ver, né? Aí a vizinha me fala que a mulher caiu e bateu a cabeça e morreu. Gente, eu fiquei tão chateada, gente. Mãe de uma amiga minha, sabe? Até por isso que eu tô passando pela rua de cima. Porque o corpo dela não chegou ainda, sabe? Só vai chegar duas horas da tarde. E eu fiquei totalmente chateada. Porque a pessoa falou pra mim que tava tudo bem. Mas não tava tudo bem. A pessoa tinha morrido. Passei só pra falar isso, gente. Pra desabafar. Porque me deu uma coisa tão ruim quando a vizinha falou que a mulherzinha tinha morrido. Tá, tia. Você acha? Bateu a cabeça. Gente, idosa, gente. Tem que ter muito cuidado. É igual criança. Idosos. Tem que evitar de ter tapete dentro de casa. Tem que evitar de ficar lavando casa, sabe? Meter sabão, pó. Essas coisas pro chão, detergente. Por causa disso. Porque se escorregar, já era. Se não ficar aleijado, morre. Então, gente, vamos ter mais cuidado com os nossos idosos, né? É isso, gente. O sol tá de rachar, viu? Mas... Não tem nada a ver o sol tá de rachar pela chateação que eu tô hoje. Fiquei muito triste mesmo. Gente, aqui só tem caçona bonita. Dá vontade de morar aqui pra cima porque eu não tenho casa. Ai, gente. É isso. Tchau. Fica com Deus. E... Meus sentimentos da família, né? Não sei se ele vai ter acesso a essa... A esse vídeo, Maia. Que eu fiquei muito chateada. Fiquei. Tchau, gente. Que Deus conforte o coração de todo mundo que perdeu os seus entes queridos, tá, gente? Beijo. Fiquei com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigado.